Oi galerinha, tudo bem? Hoje a gente inicia nossa aula de redação. Olha que delícia, vocês que gostam tanto de criar um texto bacana, né? Então hoje, nessa semana, a nossa aula de redação vai dar sequência no que a gente está trabalhando em português, né? Dos meios de comunicação e a gente descobriu um pouquinho mais, né? Sobre esses meios desde a antiguidade até hoje em dia, né? Com internet, com toda essa facilidade que a gente tem, não é mesmo? E além disso, outra coisa que a gente descobriu lá no texto foi a respeito do código Morse. Estão lembrados? Muito bacana, né? Então a tia vai ler aqui com vocês a produção de texto, o que vocês vão fazer, terão que fazer, né? Lá na página 14, ó, produzir texto. Releia o texto do boxe, você sabia? Sobre a invenção do código Morse. Lembra? A tia leu com vocês na outra aula de português. Na página, só a tia pegar aqui, na página 10, certo? A caixa de texto escrito você sabia. Depois, ouça com atenção a leitura do texto muito antes do celular, que será feita pelo professor. Como a tia já fez na outra aula e esse texto é bem longo, né? Então o que a tia sugere para vocês? Releiam o texto lá na página 7, né? Intitulado muito antes do celular. Então releiam só para vocês, né? Relembrarem algumas coisas aí do texto que a gente leu juntos, tá bom? Então é muito importante que vocês leiam de novo. Os dois textos tratam sobre a comunicação entre pessoas que estejam distantes umas das outras. Você precisará dos dados apresentados em ambos para recontá-los em um texto informativo sobre o mesmo tema. Então o que a tia Adriana e a tia Maria Célia querem que vocês façam, na verdade? Nós queremos que vocês façam uma produção de texto falando sobre o código Morse. Então, intitulado como o código Morse, ok? Vocês vão ler todo o texto para servir de apoio, né? O texto muito antes do celular. E vão fazer uma produção de texto falando a respeito do código Morse. Pode usar esse mesmo título já, tá? O código Morse, ok? Olha lá. Quando se trata de um texto que passará informações reais ao leitor, elas devem ser comprovadas, ou seja, não podem ser inventadas, criadas ou imaginadas por você. Elas devem insistir em documentos, em depoimentos de especialistas no assunto, ou em dados produzidos por pesquisas científicas. Certinho? Então vocês vão ter esses textos aí como base, como apoio para fazer essa produção de texto. Um texto informativo tem por objetivo transmitir dados, informações ou conhecimentos a respeito do assunto que apresenta o leitor. São exemplos desse tipo de texto reportagens de jornais, livros didáticos, verbetes de dicionários, enciclopédias, publicadas em papel ou digitais, revistas científicas ou informativas, etc. Então hoje, o próprio meio de comunicação que a gente tem, que é a internet, nos facilita muito, né? Para a gente dar sequência aqui, nesse caso. Olha lá na página 15, dando continuação aí no texto. Siga o roteiro e as orientações de seu professor para produzir um texto informativo sobre a comunicação entre pessoas que estejam distantes. Aqui fala para usar a folha avulsa. Na verdade, a tia Adriana e a tia Maria Célia, a gente quer que vocês façam, certo? Pode ser no caderno mesmo, tá bom? De português, quem quiser fazer numa folha avulsa, não tem problema. Como não, vocês não vão entregar para a gente aqui na escola, né? Então vocês que escolhem, tá bom? O que é o importante, então? Façam uma produção de texto bem caprichada, certo? Intitulada O Código Norte. Certinho, galerinha? Lembre-se, muito importante. A tia Adriana já falou com vocês, então a tia Maria Célia vai falar de novo. É bom, sempre bom a gente relembrar, né? Início de frase, letra maiúscula, ok? Muitas, né? Muitos alunos estão esquecendo do pontinho final, no final da frase. Então não se esqueçam, toda pontuação, ortografia, tudo isso é muito importante, certo? Não apenas a ideia do texto, né? Por mais que tenha uma ideia muito bacana, se escreve errado, se esquece pontuação, começa a ler frase com letra minúscula, não é bacana, né? Então fica de olho aí na ortografia, na pontuação, caprichem, que a gente sabe que vocês fazem um texto muito bacana, todos os textos são muito bacanas. Então caprichem aí e a gente se vê na próxima aula, tá bom, galerinha? Até a próxima aula, um beijo! Até a próxima aula, um beijo!